Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz e hoje estou trazendo um Windeleve 8 e com bomba patch. Eu tenho um Playstation 2 desbloqueado e um Playstation 2 desbloqueado. E no Playstation 2 desbloqueado, eu jogo os jogos de bomba patch, tipo o GTA modificado. E no original não, no geral são só jogos originais. E nesse aqui, porque eu acho fantástico as modificações que são feitas no bomba patch, que alguns chamam de bomba patch, ou se chama só de packs, entendeu? Mas o mais conhecido no Brasil é bomba patch. Eu vou mostrar para vocês o que me chamou atenção, cara, fantástico que fizeram aqui, fantástico. Aqui só estão vendo as seleções. Tudo bem, até aí é natural, não teve nenhuma modificação. Agora aqui gente, aqui que tem times brasileiros do Brasil inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui. É inacreditável o trabalho que fizeram para colocar times brasileiros do Brasil inteiro. Bruno, não é só campeonato carioca. Nós temos times paulistas. Olha a quantidade de times paulistas. Dá para fazer um campeonato paulista tranquilamente. Está vendo? É muito. Isso aí é do Brasileirão 2005. Então são times de 2005. Temos times do campeonato carioca. Olha a quantidade que tem de times carioca. Depois, se vocês quiserem ver o time de vocês de coração, é só dar um pause no vídeo que vocês vão ver aí, tá? Vão estar bem explicado aí. Então tem times fantásticos. Campeonato Pernambucano. Tem campeonato Mineiro. Vocês podem fazer um campeonato Mineiro. Pode fazer uma Copa do Brasil. Um campeonato brasileiro da série A, B e C tranquilamente. Até da série D, se vocês quiserem. Dá para fazer os campeonatos regionais. Já repeti. Copa do Brasil. Quer dizer, olha só. Distrito Federal. Cara, gente, o que os caras fizeram aqui, eu, na minha opinião, achei fantástico. Por quê? Cara, é difícil. Aí vocês falam assim, ah, é só mudar o escudo e tá lento. Vou mostrar para vocês que não é só isso, tá? Os uniformes, só dá uma passadinha, tá vendo? Tem, tem... Brasil inteiro, gente. Vai desde lá de cima, lá do norte até o sul, cara. Passando pelo Brasil inteiro. Então, não tem aquele negócio de previsar só Rio, São Paulo e dar uma pitadinha de Minas e do sul, não. É do Brasil inteiro, cara. Você vê aí, ó, Serra do Espírito Santo, Fluminense de Feira de Santana, tá? Pô, Ponce, Juazeiro... Quer dizer, é muito, é muito. E os caras tiveram trabalho mesmo de fazer isso aí. Tiveram trabalho. Olha só, do sul, não é só Grêmio e Inter. Ah, Grêmio e Inter, Chapecoense e Curitiba. Não. Tem vários. Tem Brasil de Pelota, Figueirense, tá? E falando para vocês que como é de 2005, o campeonato de 2005, então, os jogadores que atuaram em 2005, tá? Então, não tem nada recente. Isso aqui não tem nada assim da atualidade. Então, é muita, é muita coisa mesmo. Achei muito interessante, gostei muito, muito mesmo. E não é só isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que o uniforme também, o uniforme, tira um ou dois times que tá com o uniforme montado de forma. Agora, o resto não. Por exemplo, a Portuguesa de São Paulo, tá? E o Volta Redondo do estado do Rio. São os uniformes, olha só, tem os patrocinadores, tá? E quando você vai jogar, vai fazer uma partida, você vê ali direitinho, tá? Os jogadores. Já verifiquei alguns times, alguns não, alguns times que eu verifiquei, isso mesmo. Não, vou recapitular direitinho. Alguns times que eu verifiquei, estão com o nome dos jogadores que realmente jogaram naquela temporada, aí ó. Santa Cruz, tem o River do Piauí, o único representante do Piauí é o River, tá? E que eram os jogadores que realmente jogaram naquela temporada, tá? Eu não pesquisei todos 100%. Deve ter alguns times que botaram alguns jogadores genéricos. Deve ter, tá? Mas se não tiver, parabéns para os caras que fizeram isso. Foi um trabalho bem elaborado. Bem, muito bem elaborado. Entendeu? Eu vou escolher aqui, gente, ó. Deixa eu... Esse aqui é interessante, ó. CFC. Eu vou escolher alguns times, vou dar uma olhada aqui em alguns times, e vou escolher para fazer uma partida, tá? Ah, isso aqui é interessante. Esse uniforme do... Do brasiliense... Cara, é o uniforme da época, eu me lembro direitinho. O brasiliense... Ó, o Fluminense de Feira de Santos. A gente, é Fluminense de Feira de Santana da Bahia. Não é o Fluminense do estado do Rio, não. De Feira de Santana, lá da Bahia. E eu pesquisei, nesse caso, era o uniforme realmente da época. Tá? Não foi nada de... Ah, vou fazer do... Vou sentar aqui e vou começar a fazer os uniformes. Eu vou pesquisar mais a fundo. Mais a fundo. Vou ver um por um. Porque eu joguei... Quando eu peguei esse... 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 Esse bombapete. Que ele é antigo. Eu comecei a ver... Ele... É... Jogar. Peguei e comecei a jogar. Nem comecei... O negócio era jogar. Eu ficava... Eu fiz campeonato carioca. Eu fiz campeonato paulista. Eu fiz campeonato pernambucano. Eu fiz Copa do Brasil. Eu fui campeonato brasileiro da série A, B e C. Quer dizer... Eu... Dá pra brincar a vontade. A vontade. Tá? Então vou fazer uma partida aqui. Aqui são os... Os estádios, tá? É a única desvantagem que só tem pela numeração. Eles vão colocar o nome do estádio. Mas isso não importa. Não vou jogar. Vou jogar uma partida aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? O Brasileirão 2005. E... Cara... Assim... É... É... É um trabalho muito bem feitinho. Eu vou jogar com o Gama contra o Juazeiro. Tá? Fazer uma... Eu ia pegar um time de... De... De nome São Paulo. Mas isso já tem. Flamengo. Fluminense. E... E... Grêmio. Inter. Isso já tem, gente. Isso aí todo mundo... Então vamos pegar um time que você não vai ver... Não vai ver aí no YouTube. Tá? Eu creio que o uniforme... O uniforme, na minha opinião, do Juazeiro... Eu acho que foi montado. O escudo é do Juazeiro. Direitinho. Agora o uniforme do Gama... É o uniforme do Gama mesmo ali. Agora a escalação. Isso que eu queria falar. Algum... O que eu pesquisei... É... Os jogadores... Eu não pesquisei tudo. Ainda não achei... É... Jogadores genéricos. Eu achei assim... Nas escalações... Jogadores que realmente atuaram em 2005. Que é o trabalho que os caras deram pra fazer. Tá? Realmente foi isso que aconteceu. Eu não achei jogadores... É... Genéricos ainda. Mas deve ter. Porque não é possível. Você tem que fazer um... Um... Um time do Brasil inteiro. Tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada. O cara é apaixonado por futebol. O cara é apaixonado por Indeleve. E aí? Eu fiz uma merda aí também. Tá vendo? Quase que levei um gol. Tá? É... Eu não fiz o gameplay falado, tá gente? É... Comentado logo seguido. Deixei rolar. Deixei rolar. Pra depois jogar o áudio em cima. Fazer o comentário em cima. Que é melhor. Mas aí vocês vão ver. Se eu joguei bem. Se eu joguei mal. Aí vocês vão acompanhando aí. Então só queria mostrar pra vocês. Eu achei fantástico. Se vocês quiserem mais desse tipo de... De vídeo. Com relação a isso. Foi uma pack muito interessante. Um bom pack. É... Ó... Pra mim é um dos melhores. Pra mim é um dos melhores. Ah... Tem a narração dos caras que fizeram. Eles falam em português. Eles falam alguns lances em português. É dos caras mesmo. Tá? Eles resolveram fazer. Fazer o áudio. Mas o que eu resolvi... Como é assim. Alguns lances. O cara chuta. Vai pro gol. Alguma coisa assim. Eu deixei. Na... No original. Do... Do... Do In The Level mesmo. Os narradores... Originais mesmo. Nesse caso. Então eu espero que vocês gostem. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Nas redes sociais. Se quiserem mais desse vídeo. É só deixar nos comentários. Comentários. Não deixem de ativar o sininho. Pra receber as informações. E não deixem... De... De se inscrever no canal. Pra gente poder... Tá dando continuidade... A esse tipo de vídeo. Agora se quiser outro tipo de vídeo também. Eu faço. É só deixar nos comentários aí. Aqui é você que escolhe qual jogo. Qual... Que você quer assistir. Então gente. Fique com Deus. E... Fui. E... Aqui é o... E... 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 E aí Ainda procurando. A 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 O que é o que é o que é? E aí Lugiu O que foi o nome? A gente vai para o Taira O que é o nome do Taira? Não tem que ser um jogo Não tem que ser um jogo A gente vai para o Taira E a gente vai para o Taira E aí Então ele vai ficar com muito bem-tudo. Só no ponto deweek em 40 minutos para lá. Lú議u não consegue solucionar. Deixa ele perder. Agora ele vai jogar contra ele. Ele vai jogar contra ele. Agora ele vai jogar contra ele. E aí E aí Aqui está. 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 aqui está.